Oi pessoal, tudo bem? Bom meninas, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar uma blusa super bonita, essa aqui tá aí no início do vídeo, tá bom? Eu vou trabalhar aqui somente com um novelo de linha, que é a Anne, 500 metros, tá? Eu vou mostrar aqui a cor para vocês, que é a 7625, é uma cor super bonita, eu amei essa cor, a tex dela é 295, a agulha é 1,75, mas nesse trabalho eu vou fazer com a 2,5 e vou também precisar dessa tesoura para o arremate, tá certo? Então é isso, você pode estar escolhendo a cor que você quiser, é apenas um novelo, se você for trabalhar com a cor mais fina, com a linha mais fina, trabalha em ponto, em fio duplo, tá bom? Vamos lá? Aqui é a nossa laçada inicial, tá bom? Não conto com corrente, tá gente? Todos vocês já sabem, né? Vou fazer aqui 17 correntinhas, tá bom? Sendo que eu vou fazer 14 inicialmente, aí eu vou segurar aqui ela, bem aqui, ó, tá? Olha, 14, tá bom? Eu faço mais 3 para virar, porque essas 3 já servem como um ponto alto, tá bom? Na quarta correntinha eu vou fazer um ponto alto. Gente, essa blusa nós vamos iniciar pela parte de cima nos ombros, tá certo? Então vamos lá. Faço aqui duas correntinhas, passo duas correntes de base, na próxima um ponto alto. Duas correntinhas, pulo duas correntes de base, na próxima um ponto alto. Novamente, opa, faço duas correntinhas, pulo duas correntes de base, um ponto alto. Duas correntinhas, pulo duas correntes de base, e faço dois pontos altos, ficando assim o nosso trabalho, tá gente? Inicialmente, duas, é, dois pontos altos, e finalizo também com dois pontos altos, dessa forma aqui, ó. Tá? Desse jeito aqui. Levando em conta que o primeiro ponto aqui, inicial, são as 3 correntinhas, tá bom? E da mesma forma como eu vou iniciar agora. Aqui, ó, 3 vale como um ponto alto. Então vamos lá para o nosso primeiro ponto? Uma, duas, três correntinhas equivalem ao nosso primeiro ponto, certo? Vou repetir aqui o meu ponto alto, faço duas correntinhas, opa, duas correntinhas, pulo esse espaço no próximo um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um espaço, e já vou direto aqui fazer os meus dois pontos altos, tá gente? Duas correntinhas, opa, faço um ponto alto para cada ponto alto de base da carreira anterior. Lembrando que o meu ponto, é, base, é as 3 correntinhas, tá? A última, né? O último ponto alto, tá bom? E vamos ficar assim, gente, desse jeito, tá bom? Vou subir aqui 3 correntinhas, viro o trabalho, Faço um ponto alto em cima do próximo ponto alto, e vou repetir a primeira carreira, tá certo? Duas correntinhas, no próximo espaço, ó, tô repetindo a primeira carreira, tá? Um ponto alto, duas correntinhas, no próximo um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo um ponto alto. No próximo, ó, desculpa, duas correntes, e já faço, é, direto, dois pontos altos Para cada ponto alto de base da carreira anterior. Deixa eu ajeitar aqui, que esse ponto ficou feio, gente. Um ponto alto, e na terceira correntinha da carreira anterior, ó, Eu faço um ponto alto, tá certo? Subo 3 correntinhas, e vou agora repetir a segunda carreira, tá, gente? Ponto alto sobre ponto alto, lembrando que as 3 correntinhas servem como um ponto alto. Pulo aqui o primeiro, faço 2 correntinhas, e faço um ponto alto. 2 correntinhas, no próximo um ponto alto. 2 correntinhas, pulo o espaço seguinte, tô repetindo a segunda, tá, gente? E faço, novamente, 2 pontos altos. Lembrando que é na terceira correntinha da carreira inicial. Da carreira anterior, desculpa. Pronto, fiz aqui 4 carreiras, então, vou fazer mais 6 repetindo a primeira e a segunda todo o tempo, Até eu completar aqui 10 carreiras, tá certo? Eu vou fazer aqui as minhas 10, e vocês também vão fazer da mesma forma, E eu volto aqui para mostrar para vocês, tá certo? Como a gente vai iniciar a décima primeira e a décima segunda, Para nós iniciarmos o nosso motivo abacaxi da nossa alça, tá bom? Então, vamos lá. Eu faço aqui, e vocês fazem daí, tá bom? 10 carreiras, já tem 4, eu repito a primeira, e repito a segunda todo o tempo, Alternadamente, até completar as 10. Vamos lá. Tá bom? Pronto. Fiz aqui as minhas 10 carreiras, tá? Desse jeito, como eu mostrei para vocês, repetindo a primeira e a segunda alternadamente. Vou subir aqui 3 correntinhas, faço 1 ponto alto. Puxar um pouquinho a minha linha, tá, gente? Ajeitar aqui. Vou fazer 5 correntinhas, tá? Aqui, ó. No meio desse intervalozinho aqui, eu vou fazer 1 ponto alto, 3 correntinhas e 1 ponto alto, Formando assim, um V. Tá bom, meninas? Vamos lá. Faço 5 correntinhas e finalizo com 2 pontos altos. Desse jeitinho aqui, tá bom? 1 ponto alto, 2 pontos altos. Então, agora eu vou virar o meu trabalho, né? Eu subo as 3 correntinhas, viro o meu trabalho, e vou fazer aqui 1 ponto alto. Repito, 5 correntinhas. Eu vou aqui, dentro desse V, gente, eu vou fazer novamente 1 V com 1 ponto alto. 5 correntinhas e mais 1 ponto alto, formando o nosso V. O de baixo era 1 ponto alto, 3 correntes e 1 ponto alto. Esse agora são com 5, tá? Repito as 5 correntes e finalizo com meus 2 pontos altos. Tá certo? Desse jeito. Aqui eu vou dar início ao motivo abacaxi. Faço 3 correntinhas, viro o meu trabalho, tá, gente? Ó, aqui eu já vou começar o motivo abacaxi, tá bom? Pra começar a nossa cava da axila e do busto, tá certo? Vai ficar lindo esse trabalho, gente. Vocês vão ver, vocês vão amar essa peça, assim como eu também achei super, super legal fazer esse trabalho. Faço aqui 5 correntes. Dentro do espaço do V, gente, eu vou colocar 7 pontos altos, tá bom? Nós vamos iniciar esse primeiro abacaxi, esse primeiro motivo abacaxi, somente com 7 pontos altos. A partir do segundo motivo abacaxi, que são as laterais, né, do busto e da cava, nós vamos fazer um aumento, tá bom? Mas, por enquanto, nós vamos iniciar esse apenas com 7 pontos altos. Faço 5 correntinhas e finalizo com 2 pontos altos. Pra cada ponto de base da carreira anterior, tá certo? Vocês já observaram, né, que a gente inicia e finaliza sempre com 2 pontos altos, tá bom? Na terceira correntinha, último ponto alto. Desse jeito. Aí, eu subo novamente 3 correntes. Faço aqui 1 ponto alto. 5 correntinhas. E aqui, gente, nos pontos altos da carreira anterior, eu vou fazer 1 ponto alto. 1 correntinha e 1 ponto alto, tá? Sem pular nenhum ponto alto aqui da carreira de base. Só em cima eu vou acrescentar 1 correntinha, tá certo? 1 ponto alto, corrente. 1 ponto alto, corrente. 1 ponto alto, corrente. E assim eu vou fazer até o final da carreira, desse jeitinho aqui, tá bom? Então, desse jeito, 1 ponto alto, 1 corrente. E vou finalizar com 5 correntinhas e 2 pontos altos. Vamos lá. Ponto alto. 5 correntes. E finalizo com 2 pontos altos. Com 2 pontos altos. Aqui eu finalizo, tá bom? Pronto. Subo 3 correntinhas. Viro o trabalho. A partir de agora eu vou fazer um aumento, porque eu vou iniciar mais um motivo abacaxi. Nesse ponto aqui, ó, gente, nesse ponto alto, eu vou fazer um aumento, tá certo? No mesmo lugar, ó, tá vendo? Eu vou colocar mais um ponto alto. Desse jeitinho. Aqui também, no final, eu vou pôr, tá bom? Faço 5 correntes. E aqui nesse espaço, ó, entre os pontos altos, eu vou colocar um ponto baixo, já iniciando o corpo do motivo abacaxi, tá bom? Eu faço 3 correntinhas e no espaço, um ponto baixo. 3 correntinhas no espaço, um ponto baixo. 3 correntinhas no espaço, um ponto baixo. E assim eu vou fazer até o final, já iniciando aqui essa carreira, tá, gente? Ó, desse jeito. 3 correntinhas no espaço, um ponto baixo. Finalizo com 5 correntes e vou fazer o meu aumento aqui no final da carreira. No próximo ponto alto, eu vou colocar 2 pontos altos no mesmo lugar. Tá? Aqui, ó. Bem aqui, ó, gente. Tá vendo? E na terceira correntinha da carreira anterior, um ponto alto. Desse jeito, ó, o meu aumento. Tá vendo? Vou subir 3 correntes, viro o trabalho. E vou fazer 1 ponto alto pra cada ponto alto de base. Tá? Ó, e no final eu vou acrescentar mais 1 ponto, fazendo mais 1 aumento. Nesse lugarzinho aqui, 1 ponto alto a mais. Tá certo? Ó, desse jeito. Embaixo eu fiz 3 e aqui eu fiz 4. Tá? No final, eu coloco 1 ponto a mais, tanto na parte do início, quanto no final da carreira. Tá certo? 5 correntinhas. No próximo elozinho de corrente, eu coloco 1 ponto baixo. Dou continuidade aqui, as correntinhas no corpo do motivo abacaxi, tá? Até o final, 3 correntinhas, 1 ponto baixo. 3 correntinhas, 1 ponto baixo. E faço 5 correntes e venho aqui, ó. No primeiro ponto alto, faço 1 ponto alto no mesmo lugar aqui, ó, gente. No mesmo lugar, tá vendo? Faço mais 1 ponto alto. Já fiz 1 aumento. No próximo faço 1 ponto alto e no próximo, que é as 3 correntinhas, né? Faço 1 ponto alto também, ficando dessa forma. Do jeito que eu fiz aqui no início, eu tô fazendo no final, tá bom? Faço 3 correntinhas. Faço 3 correntinhas, viro o meu trabalho. Faço 1 ponto alto. Faço aqui, gente, 3 correntinhas, tá? Desse jeito aqui, ó, tá vendo? Passo direto pro outro ponto alto e faço 1 ponto alto pra cada ponto alto de base. Desse jeito aqui, ó, tá? Faço 5 correntinhas. Continuo fazendo aqui meu ponto baixo. 3 correntinhas, ponto baixo. A cada vez que a gente sobe a carreira, gente, pra continuar o abacaxi, a gente vai diminuindo aqui a quantidade de correntinha, tá? De elos, né? De corrente. Formando assim o abacaxi. 5 correntes, 1 ponto alto, 2 pontos altos, opa, 3 correntinhas. E finalizo com os 2 pontos altos. Aqui, gente, nós já vamos dar continuidade no segundo motivo abacaxi, tá bom? Tanto do lado pras cavas, quanto pro lado do busto. Na terceira correntinha inicial da carreira anterior, um ponto alto. Desse jeito. Faço 3 correntinhas, viro o trabalho, tá certo? Faço 1, opa, peraí, gente, deixa eu ajeitar aqui. Faço 1 ponto alto. Desse jeito, tá, gente? Olha como vai ficar. Eu faço aqui 5 correntinhas. Dentro do espaço, eu coloco 1 ponto alto, 3 correntinhas e 1 ponto alto, tá, gente? Opa, é só 3, tá, gente? Empolguei aqui, contando as correntes. Pronto. Voltei aqui de novo com vocês, tá? Aqui nesse espaço, gente. Somente 3 correntinhas, tá? Desculpem. 1 ponto alto, 3 correntinhas e 1 ponto alto formando 1V, tá certo? 3 correntinhas e 2 pontos altos. Eu me empolguei falando que era 5, mas são 3, tá, gente? Inicialmente aqui é 3 correntinhas e 1 ponto V, separado por 3 correntinhas também, tá certo? Desse jeito aqui, ó. Tá? São 3 correntinhas, 1 ponto V, separado por 3 correntinhas, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Aqui, continuo com 5, tá? Ponto baixo, 3 correntinhas, 1 ponto baixo, 3 correntinhas, 1 ponto baixo, até o final. Fizo com as 5 correntinhas, faço 1 ponto alto, mais 1 ponto alto, 3 correntes, igual como eu comecei aqui, ó. No espaço, eu faço o V com 1 ponto alto, 3 correntes, 1 ponto alto. 3 correntinhas e finalizo com os 2 pontos altos, tá bom? O último ponto alto é na terceira correntinha da carreira anterior. Subo 3 correntinhas, viro o trabalho. Tá? Aqui, gente, olha como tá ficando lindo esse trabalho. Muito bonito. Vocês vão ver, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Deixa logo mostrar. Olha só, gente, como tá ficando bem bacana, bem bonito. Então, aqui eu tô iniciando um novo abacaxi pra o decote e um novo abacaxi pra... Pra parte da cava das axilas, tá certo? Então, vamos lá. Nessa carreira, eu vou fazer 5 correntinhas. Dentro do V, eu vou fazer 1 ponto alto, 5 correntinhas e 1 ponto alto. Eu já tô repetindo aqui o início do abacaxi, tá? 5 correntinhas, repito aqui os meus 2 pontos altos. Desse jeito, tá, gente? 5 correntes. Opa! Aqui eu vou fazer o último... a última argolinha, tá, gente? três correntes e um ponto baixo, formando assim a minha última argolinha, cinco correntes e repito aqui o que eu fiz aqui no início, tá bom? Dois pontos altos, essa blusa é super gostosa de fazer, gente, é só pegar mesmo a manha, da onde tem que aumentar os abacaxis, é uma peça super bonita, cinco correntes, dentro do V, um ponto alto, cinco correntes e um ponto alto, formando assim o nosso V, né? Cinco correntinhas e finalizo com os dois pontos altos, tá bom? Isso, o último ponto nas correntinhas iniciais da carreira anterior, tá bom? Desse jeito, olha, gente, ficando lindo, vendo só? Ó, eu fiquei aqui só com uma argolinha, né? Do abacaxi, você observa que eu já tô iniciando um novo abacaxi aqui na nossa manga, tá vendo? Olha aqui, ó, olha aqui a lateral, tá se abrindo pra formar a cava e o decote, tá? Eu vou fazer mais duas carreiras com vocês aqui, dessa peça, é... dessa peça aqui, tá bom? Então, eu subo aqui três correntes, um ponto alto, eu vou iniciar um abacaxi agora aqui nessas alcinhas, da mesma forma que eu, eu vou repetir essas duas carreiras aqui, tá, gente? As duas próximas carreiras que faltam é a repetição dessas duas carreiras aqui, sendo que aqui eu fiz com sete, tá bom? E agora eu vou iniciar, a partir de agora, essa, esse motivo com nove pontos altos, a partir de agora, esses motivos aqui que eu vou fazer e por toda a blusa vai ser nove pontos altos, tá certo? Olha só, gente, eu dei uma adiantada aqui, ó, cinco pontos altos, nove abacaxi, cinco pontos altos e duas, e dois pontos altos, cinco correntes, um ponto baixo, na única argola que sobrou do motivo abacaxi, tá? Cinco correntes, e vou repetir aqui, ó, o que eu fiz no início, dois pontos altos, opa, dois pontos altos, cinco correntes, dentro do elozinho do V, né, eu vou fazer nove pontos altos, cinco correntes e dois pontos altos, finalizando carreira, desse jeito, tá, gente? Dessa forma aqui, ó, desse jeitinho. Gente, aqui não tem necessidade de eu fazer ponto por ponto, porque agora é só repetição, tá bom? Cinco correntes, aqui, ó, gente, e vou repetir essa segunda aqui, ó, tá? Um ponto alto e uma corrente, tá, gente? Gente, eu vou repetir essa segunda aqui, ó, um ponto alto e uma corrente, tá bom? Eu vou fazer até aqui, ó, esses dois pontos altos e volto, tá certo? Pronto, gente, eu fiz aqui, ó, desse jeitinho, ó, um ponto alto e uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha, cinco correntes e dois pontos altos. Eu vou fazer aqui, três correntes e venho direto aqui, ó, tá vendo? No ponto alto seguinte, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto, cinco correntinhas e vou repetir o que eu fiz lá no início. Um ponto alto e uma correntinha, um ponto alto e uma correntinha pra cada ponto de base da carreira anterior, do mesmo jeitinho, tá? Ponto alto, corrente, ponto alto, uma corrente, ponto alto, corrente e vou fazer assim até o final. Aí, eu realmente vou finalizar com as cinco correntinhas e dois pontos altos, tá bom? Vamos lá. Ponto alto, correntinha, ponto alto, corrente até o final. Cinco correntinhas, dois pontos altos, aqui, ó, tá? Do mesmo jeito que eu fiz lá no início, que eu dei uma adiantada, né? Mas foi isso mesmo que eu fiz no início da carreira, tá bom? Desse jeito. E assim a gente finaliza a primeira parte de quatro da nossa blusa modelo abacaxi, tá? Motivo abacaxi, desse jeito, gente. Olha que peça linda, como fica bem bonita. Aqui eu já dei o início, ó, tá vendo? A abertura da cava e do busto. Eu vou precisar agora fazer mais três motivos iguais a esse aqui, iguaizinhos, tá bom? Eu dei uma adiantada, eu fiz mais um, né? Eu vou precisar de quatro, tá vendo, gente? Olha, eu vou fazer a união deles assim, dessa forma. Já tem um prontinho aqui, tá bom? Ó, deixa eu virar assim pra vocês verem melhor. Então, aqui tem um lado da blusa que serve tanto pro lado da frente quanto a parte de trás, porque vai ser igual. Aqui, entre eles, eu vou fazer a união com três correntinhas, tá, gente? E em todas as partes. Eu vou fazer mais duas iguais e volto aqui com você, tá bom? Desse jeito aqui. Pera lá que eu vou unir aí logo aqui com vocês. Eu vou unir logo com vocês pra vocês verem como é que vai ficar, gente. Deixa eu ver aqui qual lado que eu vou deixar pro direito. Eu vou deixar esse lado aqui pra o direito, tá? E esse lado também. Porque como a gente tava fazendo carreira de ida e volta não tem um lado certo pro direito e pro avesso. Mas você vê assim um lado que fica melhor que fica mais bacana de visualizar, tá bom? Então, aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu fiz essa peça e deixei a linha sem arrematar. Eu faço aqui três correntes. Vendo que eu terminei de fazer agora e vou aqui na terceira correntinha, tá vendo? Bem aqui, ó. Na terceira correntinha do outro, né? E faço um ponto baixo. Baixíssimo, tá, gente? Fazendo assim a união das duas peçazinhas. Das duas peças que formam a primeira parte da blusa, tá? Que é o lado da frente ou a parte de trás. Tanto faz porque é do mesmo tamanho. É a mesma quantidade de ponto, tá, gente? E assim nós vamos fazer. Sempre colocando três correntinhas pra dividir. E assim que a gente... Pra dividir, não. Pra unir. E a partir de então nós vamos trabalhar em carreiras circulares, tá certo? Aqui, gente, você pode começar continuar por aqui também se quiser. É só colocar a linha aqui e repetir tudo de novo aqui. As carreiras de ida e volta todo o tempo sabendo que tem que começar repetindo essa carreira aqui, tá? E depois a partir vira o trabalho e repete a segunda carreira daqui, desse lado. E vai fazendo até o final. Eu vou fazer, gente, é... Eu vou fazer quatro partes iguais, tá certo? Mas você pode fazer dessa forma como eu tô falando. Tá? Eu vou fazer desse jeito. Eu vou fazer mais dois lados, tá? E eu volto já com as emendas direitinho, mostrando pra vocês a continuação da nossa blusa, tá bom? Eu vou cortar aqui, ó. Vou cortar, depois eu vou arrematar. Eu vou fazer a outra parte, eu vou arrematar do outro lado e assim nós vamos ficar desse jeito, tá? Então, fica a critério de vocês começar ou não por aqui ou fazer as partes separadas, tá? Eu vou fazer assim porque eu vou emendar com ponto baixo. E a partir de então nós vamos fazer carreiras circulares, tá certo? Se você já estiver gostando, gente, deixa aí o teu curtir pra mim, tá bom? Compartilhe aí com as amigas, vai fazendo aí do jeito que você quiser, ou continuando já a partir do ombro, ou fazendo as quatro partes e unindo aqui com três correntinhas e a gente volta pra dar continuidade à peça. Vamos lá. Pronto. Fiz aqui as minhas quatro partes, tá? Unir com três correntinhas, todas elas, eu uni com três correntinhas, tá certo, gente? Desse jeito. Vocês lembram que eu finalizei a última carreira com três correntinhas unindo os dois pontos altos aqui, ó. Tá? Então, eu uni todas elas, todas as partes com três correntinhas, tá, gente? Eu vou unir aqui a última pra vocês verem. Se eu fosse, eu posso unir sem as correntes rosas? Pode. Você vai aqui direto, ó, na terceira correntinha, tá vendo? E faz um ponto baixíssimo, certo? Só que a minha eu fiz finalizando, fechando cada uma parte delas com três correntinhas, tá bom? E eu vou finalizar a minha dessa forma. Vou tirar aqui, faço três correntinhas e finalizo, aqui, ó, tá? Com um ponto baixíssimo. Por quê? Porque eu fiz todas as minhas partes unindo com as três correntinhas, tá certo? Todas elas aqui foram unidas com três correntinhas, tá bom? Se você quiser fazer sem as três correntinhas, não tem problema. Vai também aí do seu tamanho, da sua medida, mas esse tamanho aqui foi necessário fazer as três correntes, tá bom? Eu vou reforçar aqui e volto com vocês. Rematar as pontinhas pra gente dar início ao corpo da nossa blusa, tá bom? Então, vamos lá. Agora, gente, nós vamos trabalhar em carreira circular, tá certo? Então, eu vou repetir o abacaxi, tá? A continuação do abacaxi aqui, ó, essa partezinha aqui, tá? Que é as três correntinhas, ponto baixo, três correntinhas, ponto baixo, aqui nesse lugar aqui, tá? Então, eu vou fazer até aqui, eu vou fazer esse abacaxi todo, eu vou fazer até aqui, ó, tá vendo? Eu vou repetir dois pontos altos, três correntinhas, dois pontos altos, tá? Cinco correntinhas e vou fazendo assim até o final, tá certo? Vamos dar início? Todo o tempo separando por três correntinhas, tá bom? Eu vou fazer o abacaxi sempre separando com duas correntinhas, vou fazer mais duas carreiras, tá? E volto aqui com vocês, tá certo? Vou fazer aqui cinco correntes, três correntinhas, ponto baixo, três correntinhas, ponto baixo, cinco correntes, dois pontos altos, eu vou fazer mais duas e volto. Pronto, meninas, fiz aqui as minhas duas carreiras que eu falei que eu iria fazer continuando aqui o corpo do motivo abacaxi, tá certo? Sempre colocando entre os motivos três correntinhas, tá vendo aqui? Eu finalizei o abacaxi e fiz mais três carreiras, tá vendo? Já tinha feito uma e fiz mais duas, ok? E agora eu vou na quarta carreira depois do fim do abacaxi eu vou dar início a um novo abacaxi. Eu vou repetir essas duas partes aqui, tá vendo? Os meus dois Vs, as minhas duas carreiras de V eu vou repetir aqui pra dar início a um novo abacaxi, sempre com nove pontos altos, tá bom? Então vamos lá. Três correntinhas, coloco um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial. subo três correntinhas, faço meu ponto alto. Agora, gente, é mesmo realmente só repetição. Você só tem que atentar cinco correntinhas, ponto baixo, no elo de correntinha, tá? Três correntinhas, ponto baixo. Agora, vocês só vão prestar atenção ao início de um novo abacaxi, tá? Então o nosso início de abacaxi sempre será depois que eu termino o abacaxi, é na quarta carreira, tá? Que a gente começa a fazer o abacaxi. Bom, então vamos começar aqui o novo abacaxi. Cinco correntes, dois pontos altos, tá vendo? Ó, depois do fim do abacaxi, ó, finalizei aqui, certo? Aí eu fiz uma, tá vendo? Duas, três, na quarta eu vou iniciar o próximo motivo, tá bom? Então aqui eu vou fazer só duas correntes, vou fazer um ponto alto, três correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntes e vou repetir os dois pontos altos. Tá? Ó, tá vendo? Tô começando aqui essa carreira, tá? Do início do abacaxi. Aqui, só que aqui eu só fiz duas correntinhas, tá certo? Que é pra fechar um pouco mais a blusa, tá? Cinco correntes. Se você quiser fazer com as três correntes que eu comecei fazendo, não tem problema. Aqui agora só vai ser repetição. Aqui você vai fazer novamente um V, tá? Um início de novo abacaxi. Você vai repetir tudo de novo até o final de carreira, tá? É duas correntinhas, é dois pontos altos, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas e dois pontos altos. É a repetição dessa carreira até o final, tá? Desse jeitinho, tá? Vamos lá fazer? Pronto. Eu chego aqui ao final da carreira e vou fazer duas correntinhas, um ponto alto, ó, tô no final aqui, tá, gente? três correntes, três correntes, um ponto alto, duas correntes e um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial, olha só, tá vendo? Eu tô só fazendo a repetição. O que nós vamos fazer agora? Vamos dar continuidade. aqui não tem mais segredo, tá, gente? É só repetir tudo o que eu fiz no primeiro abacaxi, tá? Sendo que a partir de agora os nossos abacaxis são com oito pontos altos. São com oito pontos altos, tá certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, tá vendo? Até completar e ficar com uma argolinha. Tá, eu dei uma adiantada aqui, tá? Fiz aqui o meu abacaxi, o corpo do meu abacaxi anterior e vou dar início e continuidade aqui ao novo abacaxi. Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando. Olha, gente, tá lindo, né? Nossa peça. Tá muito bonita essa peça. Eu espero que vocês estejam gostando, estejam entendendo. Vamos fazer aqui agora essa carreira. Nós vamos fazer agora cinco correntes. Dentro do V nós vamos fazer um ponto alto, cinco correntes e um ponto alto. Se vocês estiverem tendo alguma dúvida aí no início desse abacaxi, é só voltar no abacaxi anterior que é só repetição, tá, gente? Eu só tô dando aqui mostrando pra vocês pra vocês pegarem bem como é que faz o abacaxi, tá? Não esquecendo que é você finalizando um abacaxi e já começando o outro, tá? Sempre é na quarta carreira. Tá? Ó, cinco correntes, um ponto baixo. E vou fazer novamente tudo aqui. Chegando aqui, eu vou fazer dois pontos altos, cinco correntes, um V com um ponto alto, cinco correntes, um ponto alto, cinco correntes e dois pontos altos. aí eu repito tudo de novo até o final. Tá bom? É desse jeito. É só repetição mesmo, gente, até o final, tá bom? E daí nós vamos fazer até ficar só uma argolinha, fazendo até o final e vamos começar o outro abacaxi, tá certo? Eu vou fazer quatro motivos, tá, gente? Quatro motivos. Contando desse aqui que eu tô finalizando são quatro motivos abacaxi na carreira, tá? A partir desse aqui, ó, a partir desse aqui nós vamos fazer quatro motivos pra o tamanho da blusa que eu quero, tá? Vou fazendo até o final quando você chegar com uma argolinha só, chegando aqui, ó, nessa parte aqui, tá certo? Quando chegar aqui nessa parte você vai fazer é... Ó, tá vendo? Cinco correntinhas, um ponto baixo, cinco correntinhas, aí você vai contar três carreiras, na quarta inicia um novo motivo, tá bom? Desse jeitinho aqui, não tem segredo e mistério, é super fácil e vocês vão dar conta assim de fazer essa peça, tá bom? Então, vamos lá? Vamos fazer essa peça? Eu vou fazer aqui os meus motivos, tá? Ó, tá vendo? Colocando três correntinhas, um ponto baixo, fazendo o corpo do abacaxi, não esquecendo que é na quarta carreira depois do abacaxi, tá certo? Eu vou fazer as minhas, as minhas carreiras, vou fechar aqui, ó, com o meu ponto baixo, as alças, tá bom? E volto aqui com vocês pra mostrar como tá ficando a nossa peça. Então, eu vou fazer meus quatro motivos e volto aqui com vocês, tá bom? Gente, eu espero que vocês estejam gostando. Essa peça ficou super bacana, super bonita, tá? Vai ficar também na cor que vocês escolherem, eu tô fazendo uma outra branca também, e como eu já mostrei no início do vídeo. Ah, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês o tamanho que tá ficando aqui na altura do busto, tá? Depois das axilas. bom, essa peça tá medindo, peraí, deixa eu mostrar aqui, ó, tá vendo? Não tô esticando, tá medindo 45 centímetros, tá? Tá ótimo, a medida dela tá dando 90 centímetros de busto. Dá benzinho em mim, é a minha medida, tá? Então, assim, é porque eu tenho os seios fartos, né? Então, tem, é, eu tô fazendo tamanho M, mas pode também ser que dê tamanho G numa pessoa mais fofinha, tá bom? Então, é isso, gente. Se vocês quiserem aumentar a correntinha ou diminuir, aí já fica a critério de vocês. Quiser fazer com 4, pode. Quiser fazer com 6, 7, pra ficar maior, se o seu seio for maior um pouco, pode também, tá, gente? Então, o que vai fazer a diferença aí no tamanho são as correntes que vocês vão fazer a mais ou a quantidade de ponto alto formando o abacaxi, tá bom? Então, vamos lá dar continuidade a nossa peça. Qualquer coisa vocês deixem comentários e eu esclareço as dúvidas de vocês aí, tá bom? Nos comentários ou nas redes sociais quando eu for lançar o vídeo. Deixa aí embaixo já o seu curtir pra mim, o seu joinha, vamos compartilhando, vamos avisando aí as nossas amiguinhas, tá bom? E é isso, eu vou voltar com vocês aqui já com a peça quase pronta, tá certo? Pronto, meninas, finalizei aqui as minhas quatro carreiras, já dando início na quinta, tá? Olha só, vou mostrar pra vocês como tá ficando. Gente, tá aqui, ó, uma, duas, três, quatro motivos e já tô dando início ao quinto motivo abacaxi. Só que a minha peça vai ficar por aqui, tá? Eu vou, depois, tá fazendo a união com o ponto baixo aqui, como eu disse pra vocês, eu não vou mostrar essa parte porque é super fácil, eu vou colocar aqui a linha, não vou fazer nas laterais a carreira de ponto baixo porque pra mim já vai valer como um arremate essa partezinha que a gente sobe com dois pontos altos no início e no final, tá certo? Mas se você quiser fazer uma carreira de ponto baixo nos decotes, nas cavas, fica a teu critério, vai ficar super bacana também. Eu não vou fazer, eu vou deixar desse jeito. Vou arrematar aqui meus fios, esconder, tá bom? Se você quiser fazer um vestido ou uma saída de praia, é só dar continuidade ao tamanho que você quiser, tá? Se você quiser fazer com mais dois abacaxis a blusa pra ficar bem legal, bem bacana, também fica aí a teu gosto, tá? Mas, agora, eu vou fazer essa última, esse último motivo abacaxi separado. Eu vou fazer abacaxi por abacaxi separado. tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui, opa, pegou aqui a minha agulha na blusa. Eu vou mostrar aqui pra vocês o início, tá, gente? Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Esse último motivo abacaxi, gente, eu finalizei ele com quatro correntinhas, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, um, dois, três, quatro, somente quatro, tá, gente? Eu finalizei, eu fechei todos eles com quatro correntinhas pra ficar bem mais justinha aqui na cintura, tá certo? Eu vou iniciar o motivo abacaxi, tá, aqui com vocês, gente. Vamos lá. Eu vou subir aqui três correntinhas, faço um ponto alto, tá, faço cinco correntes, eu vou repetir, é, o ponto abacaxi aqui com vocês, tá? aqui no intervalozinho eu ponho um ponto baixo, três correntes, um ponto baixo, três correntes, um ponto baixo. Vou fazer assim até o final, tá, colocando as minhas três correntinhas, um ponto baixo, e vou finalizar com cinco correntes e dois pontos altos. Nesse, nessa, a partir dessa carreira, gente, eu vou fazer é, cada motivo abacaxi separadamente, tá bom? eu vou trabalhar em carreira de ida e volta, tá? Vamos lá. Faço aqui minhas cinco correntes e repito meus dois pontos altos. E termino aqui. Se eu fosse continuar a blusa em carreira circular, eu iria dar continuidade com os meus três, ou com meus três já, com, é, com meus três pontinhos, né, com as minhas três correntinhas, tá certo? Ó, se eu fosse continuar, tá vendo? Eu ia chegar aqui, ó, fazer três correntinhas, e fazer os pontos altos. Mas eu não vou trabalhar em carreira circular, eu vou fazer agora carreira de ida e volta, trabalhando cada motivo separadamente, tá bom? Então, eu vou subir aqui três correntes, viro o meu trabalho, tá? E vou continuar fazendo o meu abacaxi. Coloco aqui um ponto alto em cima do ponto alto de base, repito as cinco correntinhas, e continuo fazendo aqui a minha carreira de elos de corrente. Três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo, até o final, tá? Da carreira. E vou finalizar a minha carreira com as cinco com as cinco correntinhas e dois pontos altos. Vai ficar super show de bola essa blusa, gente. Dessa forma que eu vou colocar na beira da, na barra da blusa, tá? Vai ser tipo um barrado, né, gente? Com abacaxi solto, né? Cinco correntinhas, e repito aqui, ó, tá vendo? Um ponto alto em cima do ponto alto e faço um ponto alto na terceira correntinha da carreira anterior, tá bom? Desse jeito, ó, viu só? Vou subir três correntinhas, viro o meu trabalho e repito novamente o meu ponto alto, cinco correntinhas, ponto baixo na próxima argolinha, três correntinhas e um ponto baixo. E dessa forma eu vou fazer mais uma carreira do meu motivo abacaxi, tá certo? Vai ficar desse jeito, tá, gente? Ó, então eu vou fazer aqui as minhas carreiras de ida e volta até eu ficar somente com uma argolinha de três correntinhas. Eu vou fazer as minhas, tá bom? Vocês fazem a de vocês aí, não esquecendo que o início aqui são dois pontos altos, cinco correntinhas, ponto baixo, três correntinhas e assim eu vou até o final. Cinco correntinhas e finalizo com dois pontos altos. Quando tiver somente com uma argolinha eu volto aqui com vocês pra nós darmos início, início não, ao final da blusa, tá bom? Pronto, meninas, fiz aqui as minhas carreiras de ida e volta, tá? Do meu abacaxi, olha como tá ficando lindo, gente, vai ficar super bacana, super bonita essa peça. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como vai ficar, tá vendo? Vai ficar o abacaxi solto, tá, gente? Ó, então eu deixei aqui a carreira somente com uma argolinha, dois pontos altos, cinco correntes, ponto baixo, três correntes, ponto baixo e repito aqui, cinco correntes e dois pontos altos. Tá? Então eu vou finalizar aqui, finalizar não, vou fazer mais duas carreiras pra finalizar esse motivo. Subo aqui três correntinhas, faço um ponto alto, tá? Tá vendo? Cinco correntinhas, desculpa, gente, quatro correntinhas, tá? Que é a nossa finalização com quatro, tá certo? Um ponto baixo na última argolinha, quatro correntinhas e repito os meus dois pontos altos. Tá certo? Ó, lembrando que é na terceira correntinha da carreira anterior. Subo três, três correntinhas, viro o meu trabalho, tá? Faço um ponto alto e sem fazer nenhuma correntinha, eu vou direto aqui nos dois últimos pontos altos, gente, e vou fazer dois pontos altos, tá? Desse jeito. Opa! Na terceira correntinha da carreira anterior, o último ponto alto, tá? Então, vai ficar assim o nosso final do motivo abacaxi, gente, olha, tá? Eu vou cortar aqui a minha linha, pronto. Eu acho que ficou, foi pequeno, mas tudo bem, dá pra mim fazer o arremate. Eu vou dar aqui meus dois nozinhos, tá? Que é pra ficar bem, bem firme, bem apertadinho, depois eu arremato direitinho, tá bom? E ficamos assim, ó, o nosso motivo abacaxi, tá? Desse jeitinho. E dessa forma, nós vamos fazer a blusa toda abacaxi por abacaxi, tá, gente? Nós vamos pegar aqui, ó, pelo lado avesso, tá? Lado avesso, tá, gente? O próximo abacaxi, você vai fazer pelo lado avesso. Você vai colocar sua linha, vai colocar três correntinhas, um ponto alto, cinco correntinhas e vai dar início ao abacaxi até chegar aqui, gente, até o final, ó. Você vai finalizar aqui com dois pontos altos. Você vai trabalhar daqui, ó, dessa ponta a essa outra pontinha aqui, tá? E vai fazer aqui até ficar com um elozinho com três correntinhas, aí faz dois pontos altos, quatro correntinhas, um ponto baixo, quatro correntinhas, dois pontos altos. Finaliza com dois pontos altos de um lado e dois pontos altos do outro lado. Arremata e continua fazendo todo, é, todos os motivos na blusa, tá certo? Como vocês já viram aí no vídeo, que já, eu já dei uma adiantada aqui, ó, tá? Eu já dei uma adiantada, eu fiz, é, um, dois, três, quatro, cinco, seis motivos, olha. Eu já fiz seis, tá? Com esse que eu acabei de finalizar com vocês e faltam dois. Eu vou finalizar, terminar, tá certo? Vou arrematar e volto. Blusa finalizada, gente. Então, vou mostrar pra vocês aqui como ficou, tá? Olha como ficou linda essa peça. Eu já deixei aqui ela do lado avesso pra vocês verem o meu arremate aqui com ponto baixo, tá? Pode ser feito com ponto baixíssimo, tá, gente? Mas eu preferi fazer assim com esse ponto baixo. Ficou bem bacana, ela tá do lado avesso. Eu vou virar aqui do direito pra vocês verem, tá? Ficou super linda, gente, essa blusa super bacana. Dependendo aí, vocês podem também tá tirando a medida, gente, antes de fazer, se você achar que ficou grande aí, olhando mesmo no vídeo, eu fiz aqui com dez, né, carreira, você pode fazer com oito, com nove. Se for, você for mais cheinha com tamanho GG, pode fazer com doze ou treze, tá bom? E à medida que você for fazendo, você vai aumentando aí as correntes, vai aumentando a quantidade de pontos altos nos abacaxi. Eu fiz aqui na cor branca que eu falei, né, pra vocês. Esse tamanho aqui é um tamanho P. Eu trabalhei essa cor, essa blusa na cor branca com a linha Charme, tá? E eu fiz essa daqui como eu falei pra vocês no início do vídeo. Eu fiz uma parte, né, da blusa e comecei fazendo o outro lado pela parte do ombro mesmo. Eu coloquei a minha linha, tá certo? Eu coloquei a linha e comecei fazendo do outro lado, tá? Quando chegou embaixo eu emendei com duas correntinhas, essa daqui eu emendei com duas correntes, tá, gente? As laterais. E de carreira eu fiz somente sete, olha aqui, ó, a minha linhazinha que eu emendei, tá? E comecei a fazer a outra parte a partir do ombro, tá bom? Fiz somente sete carreiras e dei início ao motivo abacaxi com sete pontos altos, tá? Ó, eu fiz aqui sete carreiras, comecei o abacaxi com sete pontos altos, a segunda carreira de abacaxi eu também fiz com sete pontos altos, tá bom? Olha, tá vendo? Aqui eu fiz com sete pontos altos. Esse segundo motivo eu fiz com sete pontos altos, tá? Separado sempre com duas correntinhas, porque eu fiz no tamanho P, tá bom? E a partir do terceiro eu fiz com nove pontos altos pra blusa ficar bem mais soltinha no corpo, tá, gente? Então, o tamanho vai variar muito aí, dependendo da quantidade de correntinha que você põe no abacaxi e a quantidade de pontos altos. Essa aqui eu fiz com o abacaxi soltinho, essa não. Essa eu fiz quatro motivos e meio e finalizei com uma carreira de ponto baixo, olha aqui. Eu vou mostrar pra vocês, deixa eu pegar aqui o meu celular pra vocês verem, tá? Eu fiz exatamente a mesma quantidade, um, dois, três, quatro e meio, quase cinco, tá? Porque a linha já tava finalizando e eu resolvi finalizar com uma carreira de ponto baixo, tá, gente? Ficou super bacana, ficou super bonita, que vocês viram aí no início do vídeo, né, a minha filha usando. Ficou bem bacana. Lembrando que essa eu fiz na linha Charme, ficou um tamanho P. Foi um novelo todo, tá? E essa aqui também, eu fiz no tamanho M, que dá também pra vestir o tamanho G se a pessoa for um pouco mais cheinha, tá bom, gente? Olha, sobre isso aqui de linha, eu utilizei também da Beige somente um novelo. Sobrou bem pouco, tá, gente? Então, é isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa peça, tá bom? Deixa aí o seu joinha pra mim aí embaixo, tá bom? Compartilha, tá certo? E é isso. Vamos fazer bastante, usar, porque tá super legal. Convide aí as amigas, compartilha. Até mais e até a próxima. Fiquem com Deus.